Surreal, surreal, não tem como classificar a estreia de Ben Askren no UFC de uma forma diferente Ele pegou o ex-campeão, o temido, o impiedoso Rob Lawler e o finalizou no primeiro round Mas se parece fácil ir falando assim, não foi Logo quando eles clincharam pela primeira vez, o Ben Askren começa a luta Ele não tá querendo te enganar de que ele vai trocar com você, fazer estratégia É 100% uma luta de grappling, de wrestling o tempo inteiro Então ele já começou, já foi pra cima com a cabeça baixa, entrou na perna do Rob Lawler E aí no primeiro momento a gente viu a diferença de força Eu brinquei lá no Instagram do Seixo Round, o link é o primeiro aqui na descrição Que o shape, o físico do Ben Askren é de um cara que malha duas vezes por semana na Smart Fit Ele é um cara desmusculado, não tem tônus muscular E ainda aqui do lado tem aquela pochetinha, aquela sobrinha Mas eu sempre disse também que no caso dele, principalmente as aparências enganam Mas o Rob Lawler que é um cara bem musculoso Quando eles trocaram força pela primeira vez Arremessou ele por cima da cabeça de um lado pro outro Eu acho que o Ben Askren caiu em cima do ombro, provavelmente vai ter algum problema naquele ombro ali E caiu já tomando um castigo, o maior castigo da sua carreira em 19 lutas profissionais de MMA Tomou cotovelada limpa, abriu o supercílio, não sei se quebrou o nariz dele Ele ficou com o rosto todo inchado, irreconhecível até pra própria mãe Como diria os Raimundos, e aí mérito do Herbie Dean que não parou a luta Ele continuou se mexendo na meia guarda Levantou pra fazer o body lock ali, segurar o ímpeto do Rob Lawler Então conseguiu sobreviver por um triz muito pequeno Apanhou muito e a partir daí é o que eu digo Meus amigos, ninguém é bicampeão da primeira divisão da MCAA Que é o filé mignon, a série A do circuito colegial de wrestling Um dos países mais famosos pelo wrestling no mundo, que é os Estados Unidos Ninguém vira um atleta olímpico, ninguém chega a jogos olímpicos e vence Se não tiver força de vontade, valentia, coragem e principalmente laxo de treino É tantos anos fazendo isso, luta agarrada Que o cara pode estar semi-nocauteado, que ele sabe o que fazer no automático E pra quem nunca assistiu lutas do Ben Askren, é isso Não espere um furacão dele, ele não é muito forte fisicamente, como eu disse Mas ele é consistente, ele fica na sua cara, nas suas pernas, na sua linha de cintura Por 25 minutos ou até você desistir Então o Ben Askren é um lutador de longo prazo, de consistência E a partir daí voltou pro wrestling, o Rob Lawler não conseguiu lidar muito bem Porque o gap na luta agarrada ali é muito, muito grande De um wrestling olímpico com um cara cuja defasagem é a luta agarrada Com 77 cor mais forte, impediu a maioria das quedas Mas mesmo assim, e o final também foi muito curioso O que os americanos chamam de bulldog, o cachorro choke É a gravata de porteiro, o headlock ali do wrestling frontal Muito se questiona a interrupção do Rob Jim Eu achei válida porque o Rob Lawler tava com a mão no pescoço do Ben Askren atrás E a mão dele cai, desfalece, como se ele tivesse perdido o controle da mão O Rob Jim vai na mão dele, aperta pra ver se ele tinha algum tipo de reação Perguntou, você tá bem? Você tá bem? Ele não respondeu Aí o Ben Askren soltou, ele chegou à vida e disse que tava normal Eu achei a interrupção correta E no final o Ben Askren ainda botou uma cereja no bolo Dizendo, Dana White, esse é o melhor que você pode fazer Tirando uma onda como se não tivesse passado o maior sufoco da sua vida Funk chegou no UFC tarde, ficou quase dois anos parado Já tem 34 anos, se eu não me engano, é um atleta veterano Mas é isso, você vê o nível do wrestling do Cormier É basicamente o nível do wrestling do Ben Askren, do Henry Serrudo Eles todos foram companheiros de equipe no time olímpico americano em 2008 Então é um atleta com um laxo de competição Coração, força de vontade É uma coisa diferente do seu atleta regular E ele chegou, já venceu um ex-campeão E vai já tá na cabeça pelo que ele ganha, pelo nome que ele tem E pelo que ele fez hoje, né? Não é normal de um ser humano apanhar o que ele apanhou E sair de cabeça erguida Fabulosa a estreia do Ben Askren Era favorito, manteve o favoritismo E agora de repente a gente vê aí com o Copicov Então Demi Amaya ou algum casamento desse aí no top 5 da categoria nessa região Lutaço! Pessoal, mas como vocês sabem, eu tô aqui no hotel viajando Fazendo esses vídeos de improviso Soltando os meus dois centavos curtinhos aí Pra juntas principais do UFC 235 Esse é o terceiro, já falei sobre a vitória do John Lineker E sobre a vitória do Zabit Magomed Sharipov Vocês conferem nos últimos vídeos aqui do canal do Sexto Round E volto com as duas lutas principais Abração, muito obrigado e até a próxima E aí E aí